Fala galera, Fabio Tec na área e hoje eu trago para vocês o CD99, mais um smartwatch com sistema Android Oreo na versão 8.1 Ele vem com esses itens aí na caixa, o cabo de carregamento é apenas para carregamento e não para transferência de arquivos Ele é um smartwatch sensacional com câmera giratória de 180 graus, é uma câmera de 3 megapixels, muito boa Vocês podem fazer selfie, podem filmar o que está na parte de trás, de cima ou de baixo do smartwatch Tem a garvetinha de chip, para vocês colocarem o nano sim, porém, eu acho que não pega o sinal 4G aqui no Brasil Tem ali a tela dividida transparente, tem o menu colmeia, vários estilos de menus, várias watch faces Lembrando, vocês podem instalar o aplicativo ClockSkin e instalar mais de mil watch faces diferentes É um smartwatch com a tela AMOLED, vou mostrar para vocês aqui o site onde vocês podem comprar ele Vocês podem comprar diretamente com o fabricante que é a VWAR, aqui ele aparece como S9 4G Android com a tela AMOLED Eles falam que tem 1000 nits com a câmera rotátil de 190 graus Ele é um modelo com 2GB de memória RAM e 32GB de armazenamento interno Vocês podem colocar o site em português do Brasil, clicando aqui na bandeirinha do Brasil Ele está saindo por 399 reais, o que dá exatamente 79,99 dólares Porém, o vendedor me disse que declara sempre abaixo de 50 dólares Mas como eu não gosto de enganar ninguém, vocês podem comprar nesse site Porém, podem ser taxados ao chegar aqui no Brasil, tá bom? Fiquem cientes disso também Algumas pessoas já compraram nesse site e não foram taxadas Porém, outras foram taxadas no valor de 49 reais, 65 reais e por aí vai Ele é um smartwatch, como eu disse A função SIM deste relógio não pode ser usada na América do Norte Aqui ele fala algumas informações a respeito do smartwatch É um smartwatch com uma incrível tela de 2.26 polegadas Com uma resolução de 490 x 580 pixels É realmente um smartwatch com uma tela sensacional Super fino, medindo apenas 13.18 milímetros Vocês podem instalar até aquele game Ginch Impact Ele está mostrando aqui que suporta no smartwatch Aqui é a câmera giratória, como eu já mostrei para vocês Uma câmera de 3 megapixels Aqui é a parte onde vocês vão colocar o nano SIM de operadora 3G, 4G ou 5G Aqui são mais informações a respeito do smartwatch Aqui está falando que tem uma bateria de 1380 miliamperes horas Porém, com certeza não é essa capacidade toda É uma bateria de mais ou menos 800 a 850 miliamperes horas Com certeza não é esse tanto todo de miliamperagem Os sensores para monitoramento da saúde Como monitoramento dos batimentos cardíacos Saturação sanguínea e as horas de sono Vocês não podem fazer pagamentos por aproximação, tá bom? Ele possui NFC, porém, apenas para abrir fechaduras eletrônicas e nada mais Tem algumas modalidades esportivas É certificação IP67 A prova de respingos, porém, não entrem na água Não pulem na piscina com ele Porque senão vocês vão se arrepender Possui bússola É praticamente a mesma bússola do Hello Watch 3 Aqui ele possui aquele CPU de todos os outros modelos Que eu já mostrei aqui no canal Spreadtrum 8541 Possui GPS completo A capacidade da memória Porém, aqui no site só tem o modelo de 2 barra 32 E aqui são os outros modelos Que vocês também encontram no site da VWall Aqui nós temos o menu rápido O menu de atalho Onde vocês podem controlar o nível de brilho É um smartwatch com todas aquelas funções e configurações Já conhecidas do Android Oreo Aqui nós temos o menu com meia É um smartwatch que suporta pincelamento Vocês podem dar zoom na imagem Com apenas a pinça dos dois dedos Aqui são os outros estilos de menus Tem vários estilos bem interessantes Eu gosto mais do menu em lista Que dá pra mostrar pra vocês aqui todos os aplicativos Ele já vem com aquela fotozinha ali do novo sistema O Watch OS X Porém, é apenas um papel de parede, tá bom? E esses aqui são todos os aplicativos dele Câmera, mensagem Pode fazer e receber chamadas Tudo que vocês podem fazer no seu smartphone Android Pode fazer aqui no smartwatch também, tá bom? Porque ele não é um smartwatch propriamente dito Ele é um mini telefone de punho Aqui são todos os aplicativos Pra vocês fazerem chamadas Aqui são as mensagens SMS O teclado dele suporta ali os gestos Como vocês estão vendo Aqui é a câmera Que eu já mostrei pra vocês Pode tirar aqui Tirar uma foto da parte de cima Da parte de baixo Pode fazer uma selfie Tem também aquele Face ID Pra vocês desbloquearem o smartwatch Com o seu rosto Pode dar três toques aqui no segundo botão Pra vocês tirarem um print da tela Tá vendo só que bacana? Aqui nós temos o navegador É um navegador um pouco ruimzinho Eu aconselho vocês Desativarem esse daqui E instalarem o Opera Mini Que é um browser bem melhor Bem mais rápido e mais fluido Não que esse aqui não seja Porém esse aqui eu não gosto muito Eu sempre gosto de instalar o Opera Mini, tá bom? Mas vocês instalem o que vocês quiserem Depois nós temos aqui os contatos Vocês tem que importar os contatos do seu smartphone Fazer o backup Passar pra cá pro smartwatch Aqui nós temos aquela parte do relógio Onde vocês podem configurar alarmes e tudo mais A mesma coisa que vocês podem fazer no seu smartphone Porque aqui também, como eu disse É um smartphone também, né? Aqui nós temos o cronômetro Tem despertador O aplicativo de música Vocês podem colocar música na memória interna do smartwatch Conectar um fone de ouvido bluetooth Ir para a academia escutando suas músicas Sem precisar levar o seu smartphone Apenas o seu smartphone de pulso, né? Aqui nós temos o aplicativo de passos dados Aqui são as configurações do display Ele possui aquele sensor de proximidade Vocês colocam a palma da mão Ele apaga a tela Tem a função também de girar o punho para ativar a tela Vocês podem colocar a fonte um pouco menor Um pouco maior Aqui é o Face ID, como eu já falei pra vocês Os estilos de menus que eu já mostrei Papel de parede Os temas A Play Store Pra vocês instalarem qualquer aplicativo Jogos Pode entrar nos meus grupos lá Aliás, no meu grupo Que fala exclusivamente sobre esses smartwatches Com sistema full Android Principalmente o de tela quadrada Por lá eu coloco pra vocês vários aplicativos Que vão melhorar ainda mais a usabilidade do seu smartwatch Tem a Clock Skin Pra vocês instalarem diversas outras watchfaces Tem muitas watchfaces bem interessantes mesmo Vou deixar o link sempre no primeiro comentário fixado E também na descrição deste vídeo, tá bom? E se vocês se interessarem por esse smartwatch O link também vai estar no primeiro comentário fixado E também na descrição deste vídeo Primeiramente vocês entram lá nos meus grupos de cupons e ofertas Que é um grupo do WhatsApp e um grupo do Telegram Pegam os cupons de descontos exclusivos aqui do canal Fabiantech Cupons de desconto de frete grátis E pode comprar o seu produto importado com a maior comodidade do mundo Aqui é o monitoramento da saúde Ele possui sensores bem reais Só vai funcionar se vocês colocarem o dedo ali na parte de trás Ou o smartwatch estiver no seu punho Se não tiver, ele não vai funcionar A bússola, vocês podem trocar a cor da bússola Aplicativo de respiração As redes vizinhas, Tic Teco A rede laranjinha Pode instalar o Spotify Pode instalar qualquer aplicativo de Play, né? Pra vocês ouvirem a sua música aí no aplicativo que vocês quiserem e bem entenderem Pode instalar o YouTube E assistir os seus vídeos diretamente dessa tela aqui do smartwatch Que não é uma tela tão pequena como eu já falei É uma tela de 2.26 polegadas O GPS, o Google Maps funciona muito bem Ele vai falando a mesma coisa do GPS do seu smartphone Se alguém te mandar a localização pelo WhatsApp Vocês podem abrir também tranquilamente pelo Google Maps Pode ir se localizando ali como se fosse um smartwatch Porque como eu já disse, torna a repetir Vocês estão aqui em mãos com um mini smartphone de punho, tá bom? Então esqueçam o seu smartphone Porque agora você tem um mini smartphone, porém de pulso Não precisa perguntar se ele vai se conectar com o seu smartphone Se ele vai se conectar com o seu iPhone Porque ele é um smartphone Android E smartphone Android não se conectam com o iPhone, né? Então eu acho que eu já respondi a pergunta de vocês Que é uma pergunta que eu recebo praticamente todos os dias, várias vezes Ele não se conecta com o seu smartphone da Apple, galera Com o seu iPhone Se vocês quiserem receber as notificações do seu smartphone No seu smartwatch S9 ou CD99 Instale o aplicativo WatchDroid Que todas as notificações que chegaram no seu smartphone Também vão chegar no seu smartwatch E vocês podem responder diretamente pelo seu smartwatch, tá bom? Inclusive, vocês podem deixar ele no modo avião E conectar o seu smartphone através do Tether em Bluetooth Que vai economizar muita bateria Aí sim, ele pode chegar praticamente um dia a um dia e meio de uso, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Caso ainda não seja inscrito Deixe o seu like E qualquer dúvida é só deixar aí embaixo nos comentários Que eu tenho o maior prazer em responder a todo mundo Valeu? Tchau, tchau!